É desnecessário que um príncipe tenha todas as boas qualidades, como se eu acreditar em Deus e a igreja, ter família. Ele não precisa ter tudo isso de fato, mas é necessário que ele pareça pelos. A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer. E ousarei dizer também isso, tê-las e observá-las sempre é prejudicial. Olha a complexidade disso, é prejudicial você ter e observar essas virtudes. E parecer tê-las é útil. Parecer misericordioso, fiel, humano, religioso, direito e ser assim, mas com uma mente tão emoldurada que se precisar não ser, você consegue. Isso aqui foi interessante. Então, a minha versão do livro tá um pouco diferente. Na verdade, não cheguei nem nessa conclusão. do que você trouxe na minha versão. A minha versão fala sobre a palavra do príncipe não ser honrada. Tipo, ele fala um negócio e faz outro. É isso que tá falando aqui. Ah, não, ele também fala isso aqui. Ah, tá. Mas ele começa falando aqui já, tipo, não pode, portanto, um príncipe habilidoso manter a palavra empenhada quando o seu cumprimento é contra os interesses. E as causas que determinam já não existem. Então, se o Cris falou assim, olha, o exemplo do... do... do presidente Bolsonaro. Parece que eu tô criticando ele e realmente estou um pouco. Ele falou que... Tipo, ele fala contra o orçamento secreto lá, que ele não tinha poder sobre isso, não sei o quê, pra enganar o povo. Mas quando ele perdeu a eleição, ele baixou o decreto lá e acabou o orçamento secreto. Então, ele tinha poder sobre o orçamento secreto, só falou que não tinha, entendeu? Então, aqui tá falando sobre... sobre a palavra do príncipe, na minha concepção. No sentido de... se os interesses do príncipe são contratos do que ele já falou anteriormente, sinto muito, vou fazer o meu interesse agora. Falei merda, é isso aí. Vou seguir o meu interesse, entendeu? Aí, lá na frente, ele fala. É interessante pro príncipe parecer ter fé, piedade, religião, enfim. Mas... E aí, também vou voltar a falar do presidente Bolsonaro. Ele aparenta pro povo ser um cara religioso. Mas, por exemplo, ser um cara cristão. Ele foi lá na Índia, se não me engano, ele se curvou pra uma estátua da Índia. E se você é um cristão, você não se curva. Entendeu? Tipo, você pode respeitar. Eu vou entrar num outro templo que não é minha religião, eu respeito. Tem a estátua dos caras que ele... Dó, nossa estátua, beleza. Mas eu não vou me curvar pra estátua. Se você é genuinamente um cristão. Tá aí a questão que o Maquiavel fala sabiamente. Você seguir verdadeiramente a esses princípios pode te prejudicar. Então, se Bolsonaro fosse muito resistente nesse sentido, não, não vou me curvar porque minha religião não permite. Ele podia ter tido alguns problemas em questão de... Exatamente, a gente não sabe. Não tem como saber. Tanto que o Maquiavel está dizendo é... É muito melhor você não ter isso de verdade no seu coração, porque quando precisar, você consegue. Então, quando precisou, ele se curvou tranquilamente, a outra pessoa, porque aquilo não era dele. Então, se eu precisar me curvar, eu me curvo agora. Não tem problema não. Por exemplo, eu não sou católico. Às vezes, quando eu vou jogar bola, o pessoal quer orar a Maria. Eu fico em silêncio. Mas eu vou respeitar. Eu não te respeitei. Talvez, sei lá, no lugar dele, eu cheguei lá no templo do... Não sei qual templo que é, mas acho que ela é na Índia. Cheguei no templo lá, os caras estão se prostrando, eu vou ficar na minha e ficar quietinho. Tudo bem, mas certamente vai ter... Lá tinha fotógrafo, tem imprensa. Como é que o líder religioso vai... Às vezes, para a gente, você respeitou, mas para o líder foi um total desrespeito você não se curvar. Aquela é a maior divindade deles. Então, isso que o Maquiavel... Não, erro está em ir na... Desculpa, pode falar. Não, acho que está erro não. É a necessidade de um governante. Se você se expõe a um cargo desse, e você quer governar da melhor maneira, é melhor que você finja ter as virtudes. E quando necessário, desapega dessas virtudes. E ele até fala assim... Mas isso torna ele um homem fraco, não? Não acho. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Na verdade, é você... Sem caráter. Depende, é o que eu falei. O Maquiavel está falando de caráter, ele está falando de virtude daquele... No sentido dele, da virtude. Não é caráter. Aqui não importa caráter. Na verdade, é muito melhor que você não tenha mesmo caráter. É melhor que você aparente ter caráter. Mas de verdade, de verdade, mude quando for necessário. Ele até... Eu não... Pode falar, desculpa. Ele até fala aqui no sentido de... Quando necessário, se for necessário, seu povo mudou de religião. Muda junto. Ele fala aqui nesse sentido, sabe? Ele fala costumes. Se os costumes mudarem, mude também. Que ousarei dizer também isso. Telas e observá-las sempre é prejudicial. E parecer telas é útil. Parecer misericordioso, fiel, humano, religioso... Se precisar não ser, possa e saiba se transformar no oposto. Então, ele até fala... Quando você tem esse time. Se você precisar mudar a chavinha, meu... Muda. Porque você pode... Isso é o conselho de Maquiavel, o príncipe. Acabei a gente... Então, eu não vejo Maquiavel falando que... Não vejo ele fazendo juízo de valor em nada. Ele está falando assim que funciona, entendeu? Não vejo ele dizendo que... Tipo, isso aqui é o certo. Eu falo assim, funciona assim. Não vejo de valor se acerta errado, entendeu? Na minha concepção... Agora estou falando de mim, não dele. Você agir dessa forma, por exemplo, ir lá na Índia e se curvar... Você dizendo que é cristão, se batizando... Isso mostra que o cara não é cristão. Entendeu? Isso estou querendo dizer. Entendi. Que, na minha visão, o que ele está fazendo, mostra que, talvez, ele está apresentando um cristianismo só para manter a base, entendeu? Que é o que o Maquiavel conseguiu. Aí, nisso, eu entrei Maquiavel. Mas, eu fiz juízo de valor, entendeu? Eu estou falando de juízo de valor no sentido de que eu não vejo Bolsonaro esse cristão que ele prega ser. Entendi. Mas não cabe a mim falar quem é cristão e quem não é, né? Sim. E aí, voltando, então, no caso do Maquiavel, ele até fala que ele aconselha o próprio príncipe. Ele fala assim, e é preciso compreender que um príncipe especialmente novo, que é o caso, né? Do próprio príncipe que ele está aconselhando, não pode observar todas aquelas coisas pelos quais os homens são estimados. É impossível você, como um príncipe novo, conseguir ter a autoridade, mas ser um cara misericordioso. Você vai perder a mão. Você precisa fingir ser misericordioso. Você precisa fingir que vai dar liberdade para o povo. Mas, na verdade, você não vai fazer nada disso. Então, para que você consiga manter esse estado, você precisa mostrar que você tem isso. Mas, de fato, você não pode ter isso. Porque você é novo. Então, você precisa ter a galera ali. Eu posso. Exato. Certo. Aí, ele parte para falar de como evitar o desprezo e o ódio. Que o Maquiavel falou entre ser amado e temido e escolher ser temido. Mas, pode falar. Só para a gente não pular o próximo capítulo, ele só termina essa carta falando assim. Cada um vê o que você parece ser. Poucos devem saber o que você realmente é. E esses poucos, que sabem quem você realmente é, não podem ousar se opor à sua opinião. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto